Quem mais me sentiu em você? Primeiro Pajo Benção, uma festa especial pra unir ainda mais o povo de Deus E na abertura, nesta sexta, 8 de abril, a partir das 7 da noite O aguardadíssimo e emocionante show de Marquinhos Gomes Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Encerramento no sábado, 9 de abril, com as melhores bandas evangélicas do Ceará Primeiro Pajo Benção, nesta sexta e sábado, 8 e 9 de abril, às 7 da noite Na rua São Sebastião, ao lado do Colégio Maria Pereira, em Pajossara Realização e transmissão ao vivo, Web TV Maracanã Apoio Prefeitura de Maracanã E compreendo seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Apoio Prefeitura de Maracanã Apoio Prefeitura de Maracanã